Quem é eu? Chorar não vai me enganar Eu não sou nada para acreditar Passa por tudo isso de novo Só sendo louco Alguém disseram que você mudou Só porque ele te deixou E agora que tá sem ninguém Vem me chamar de amor Você mudou O mudou foi campeão Se depender de mim vai virar só o mundo O mudou foi campeão Se depender de mim vai virar só o mundo O mudou foi campeão Se depender de mim vai virar só o mundo O mudou foi campeão Se depender de mim Isso é bom Depois dessa vida de gata é nossa também Vida de gata me vale Vai 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 Hoje é até sete horas da noite Olha aí, comendo a minha imba Que louco, que louca, foi seu Perdeu o bebê? Jura não vai me enganar Eu não sou caro para testar Mas apontou isso de novo Só sentou louco O homem sabe que você mudou Só porque ele te deixou E agora que tá sem ninguém Vem me chamar de amor Pois se mudou O mundo foi pra pior Se depender de mim vai ficar só mudou O mundo foi pra pior Se depender de mim vai ficar só mudou O mundo foi pra pior Se depender de mim vai ficar só mudou O mundo foi pra pior Essa outra também é nossa, viu? Essa música também é nossa Se liga aí Tem alguém do Nordeste aqui?